Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Monster Sanctuary. Hoje vamos comprar alguns itens, tentar craftar outros e enfrentar os campeões que nós já enfrentamos antes. Nível 18... Ah... Ele adequa o nível... Ah, que chato! Ah, pensei que nós íamos poder dar um couro nele. Ah, que chato. Eita! Eita! Você não acha que está muito forte, não? Achei fraco. Ah, mas esse aqui dá mais dano, né? Ele dá mais chances de hit aqui, ó. Ah, filhão. Poison! Raios! O tanto que o nosso Rock, ele fique vivo, não tem problema, porque, de novo, ele tem umas condições horríveis ali. Cada vez que ele ataca, ele vai ganhando stack de força. Poderia estacar esse Poison aí, né, meu amigo? Poderia estacar esse Poison aí. Então, exatamente, quanto mais turnos passa, mais dano ela dá. Poison! Poison! Ah, cinco estrelas, vai! Beleza, ganhamos uma concha. Eu vou na praia e pego várias. Muito obrigado por nada, mas tudo. É, já aumentamos um pouquinho de dano, lembrando que estamos em live todos os dias da Twitch. Quem quiser participar, Twitch, Fox, Mane. Uf! Vamos lá. Uf! Então, precisamos de... Letter! Aqui. Ué. Ah, tá, porque... Ah, nossa, esqueci de uma coisa, cara. Das... Armas. Eita! Deixa eu ver. Não vai chover? Deixa eu ver. Aqui? Não, mas espera aí. Eu estou com a Kunai, certo? A Kunai, ela dá CT... Ah, tá. Ah, pensei que ia dar mó danão, cara. Eu sei que a Wand, ela aumenta... Opa, vou de Wand. Esse aqui não tem muito o que fazer. Seria a Kunai nível 3 mesmo. Esse aqui é mais longo do físico. Morning Star. É, já está muito forte, já. É, não tem o que atualizar, né? Prison Jam, Letter, Hide. Você consegue me vender algumas coisas aí? Nós temos 7 mil. É só isso? Você não consegue me vender Letter, não? É, tenho mais um para atualizar. Eu não quero mais um. Letter Raw Ride. Tem o Raw Ride. Não, já são outros. É. Bom, mas também assim. Se conseguir itens nível 3, é meio complicado, né? Eles passam de nível? Skill Bot. Opa! Com o Popócio? Não! Que legal. Pera aí, deixa eu ver essas poções aqui. Reward Box. Ok. Skill Potion no nosso Blob. Claro. O que nós ganhamos mesmo ali que eu estava vendo? Mess Potion. Que... Nossa! Que... Bunda! Zoado. Então, esse aqui ele aplica... Chanel. É aquele perfume. Para dois monstros aleatórios. Ok. Aí, Hit Monster. É, acho que não vale a pena aqui. Aumentar o nosso dano, né? É... Eu acho melhor aumentar o nosso dano. Pera aí que eu já começo a batalha lá, gente. Então, beleza. Aqui é Craft. Nós não temos nada. Ganhamos uma Skill Potion. Pot? Pot? Isso é muito bom. Comida. Quero comida! Manda, defesa, cura, crítico, damage... Não! Não! Ah! Tá, chato. Tido, tu... Olha, uma das coisas... Você tá de sacanagem! Spawna todos os monstros derrotados imediatamente. Ah, olha que legal, cara! Só que não vale muito a pena, tá? Não sabia! Olha, tem nível 3 aqui pra vender! Ataque... Não, eu quero comprar, eu quero comprar. E vou vender! E vou vender! Cadê os itens nível 1? Quero vender um pouquinho de berries. Tem muitas berries. Pingente do Sol. É, não é ruim, não. Não é ruim, não. Quero vender isso. Uma Catana também é boa, pelo que parece. Quero vender isso. Só quero mil de dano. Só mil de dano. Oh, mil de vidro, de dinheiro. Oh, meu Deus do céu! Quantos nós compramos? Peraí, qual que nós compramos? Nós temos o Needle. Morning Star. Quando nós compramos o Wizard Hat, certo? Então, vai... Isso, agora nós vamos pegar aqui, certo? Ele aumenta dano mágico. Olha. Needle mais 3, tá certo. Tem que ter dano, cara. Tem que ter dano, cara. Ele já tem muito ataque. E agora... Ah, não. Mas, peraí. Aumenta muito a... Não, pô. É, você, caramba. Aqui, ó. Aê. Beleza. Pessoal, só aumente, hein? Beleza, pessoal. Voltamos. Já atualizamos um pouquinho as coisas. Agora vamos para a prisão. A prisão. Falar com o Ozzy. Vamos falar com o Ozzy. Ah, stand it all. Dragon Eric over there. Não, não, não. Beleza. Ah, olha. Esse cara é um diferente. Eric. Qual o trabalho trazendo este... Este... Essa pessoa má. Para a nossa cadeia. A Julia me falou sobre... Parece que você está fazendo sua família muito... É, muito orgulhosa aqui, perespectral. A Julia também me contou que esse... Que você... É, sobre o problema do... Do rei goblínico, né? Você tomou conta dele, certo? Sim? Ah, muito bom. As florestas ancestrais podem ser um lugar seguro agora. Deixe-me introduzir. Eu sou o Eric, o Keeper Dragoon, que provavelmente é o último nível, tá? Eu vim para essa fortaleza quando escutei rumores sobre os alquimistas, quando os alquimistas tinham sido avistados, né? Ah, sim. Parece que essa... Eu conheço essa pessoa mascarada. Ela pertence à antiga ordem dos alquimistas. É muito papinho, né? É muito papinho, né? Eu não sei muito sobre eles. Parece que eles estão... Ah, por causa do problema. Eu... É por isso que eu vim aqui para interrogar ele. Até o momento, eu só descobri que... Os alquimistas são a culpa de ter tantos monstros campeões. Isso é bom, né? Porque é mais forte. Você capta tudo mais forte, né? Ah, e eles pegaram uma fórmula perfeita, que é um elixir, que transforma um monstro regular e um campeão. É, vamos aprender eles a usar para nós e dominar o mundo. Esses alquimistas... Ok. Parece que nós temos que ir para a livraria agora. Ok. É isso aí. Ok. Então vamos para a livraria. Gente, eu não fico lendo, 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 porque é muito chato. Tchau. É... É muito... É muito... O Glorb fala com o Blaubs. E na cidade de Bloobs. Você fala com o... O Bloops. E aí o Glex. Tem a história antiga do Bloops. É mais ou menos isso. É muito nomezinho, é muita historinha, é muito blá 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 blá. O que eu aumentei? Ah, o Slime Shop. Eita! Ó! Você nunca... Como é que é? Que ativamente é esse que eu ganhei aqui? Deixa eu ver. Derrote todos os monstros em uma única tacada. Um único turno, na verdade. Então, a Lib... A Libraria? Opa! Agora nós temos... Então, né? Cadê os meus monstros? Cadê os meus monstros, né? Eles estão nível 10, gente. Coitado dos monstros. Eu acho que eles vão morrer, não é por nada, não. Ele tá dando 200 de dano extra. Isso aqui já peguei. A Libraria é pra cá, não é? Cara, eu tenho quase que absoluta certeza que eu acho que é pra cá. Esses aqui já são mais high level. 14. É, é. Vamos ver uma coisa? Aí, ó. Só dano em área. Só dano em área. Eu posso ter essa magia e eu não quero. Ficou forte esse ataque. Até porque ele dá poison, né? Pelo menos mais um nível nós conseguimos aumentar o poison nos inimigos. O que já vai ajudar bastante. Nível 14. Cara, nós upamos rápido até. Opa! Não. Preciso aumentar o dano dele de água. Ter dois elementos no mínimo é muito bom. E eu não coloquei Thunderstorm nível 2, hein? Preciso colocar. É legal que você ganha muito Harry Candy aqui. Mas também você upa seis monstros de uma vez, basicamente. Chimes. Então. Nós viemos para cá, né? Ok. Ah, sério mesmo? Nossa, 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 nossa. É para encontrar na livraria da... do Stronghold. Caramba, como é que você chegou aqui, cara? Eu estava pensando sobre algumas... Eu estive pensando sobre algumas coisas e meu familiar não está mais comigo. Ele não ficará tão longe. É, longe por muito tempo. Nós estamos... É, nós estamos atrás dos alquimistas. Não se esqueçam de que nós te encontramos. Eles atacam o de nós. Eles atacam a todos. Obrigado, significa muito para mim. Ok, ok. Beleza. Ok, ok. Ele tem um sapo espectral, ele falou. Que bom. É o sapinho dele, né? O verde lá. É o Bulbasaur. Ok, ok, ok. Ok, o Marduk. Ok, ok, ok. Isso aqui é historinha, historinha, historinha. Eu não ia ler tudo isso, gente. Sinto muito. Não. E assim, ainda vou falar mais. o jogo te dá esse toque aqui para você justamente fazer. Aham. Então agora nós temos que voltar e falar... Opa, opa. Nós temos que voltar e falar com o carinho. Assim, de novo, é muito legal você ter uma historinha. Mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Ninguém está nem aí para isso. Por quê? Porque o legal do jogo é você batalhar. É um parque que nem Pokémon. Se você for ver assim, nossa, o plot do Pokémon ele é bom? Não. Ele tem umas coisas secretas, escondidas legais? Sim. Mas alguém liga? Não. Por quê? Porque eles querem capturar Pokémon. Entendeu? Ah, então você encontrou a livraria. Ok, ok, ok. Cara, vocês não têm ideia de quanta história é interessante aqui. Olha só que incrível, cara. Olha só que incrível. Ok. Aham. Está escondido na torre abandonada. Está selado no santuário. Tá bom. Então, é isso aí. Nós temos que ir para os Snowy Picks. Snowy Picks que eu acho é para lá. Eu acho que é para lá. Eu não sei. Snowy Picks seriam Picos Congelados, por exemplo. Então, cara, você viu que história incrível, cara. Ele descobriu que estava justamente para falar assim, sabemos onde ele está. Na torre. Precisa de uma máscara para entrar na torre e aproponar. É aqui. Mountain Path. É isso mesmo. Tem coisinhas para fazer aqui, mas primeiro de tudo... Mas primeiro... deixa eu pegar alguns monstros de Vuelta. Fogo. Pisão. Raio. E eu acho que é isso. É o jogo de tiro que você pula a história e você não sabe quem é nem que você... Não, então. É assim. É como se fosse um jogo mais antigo. Exatamente dessa maneira. Só que esse tipo de jogo aqui tanto faz, cara. Eu acho legalzinho. É bonitinho que você... tem uma historinha legal. Tá, mas não. Não estou nem aí. Eu quero é upar meus monstros. Hitkill, 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 hitkill. Ative, mate. Ative, mate. Opa! Seis estrelas. Seis estrelas, hein? Ali eu vou ter que pegar a magia da Samus em que ela vira uma bolinha. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera, 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 pera. Cinco. Gold. Tá, mas... Bom. Sinceramente, o jogo está falando o seguinte, olha. Se você derrotar todos eles no primeiro turno, você ganha uma estrela a mais. e, obviamente, meu amigo, é complicado. Ela não está no chat, gente. Pera aí. Uf! Não! Não, não, pera. Uf! E, sinceramente, o jogo, ele basicamente está falando assim, ó. Se você... Ô, louco. Se você voltar, né? Se você voltar e matar monstros mais fracos, você tem seis estrelas. Eu já me redimi pelos meus pecados. É, eu acho que não, cara. Você já foi banido? 80 de mana. Caraca, é bastante. E vocês, são que níveis? Nível 18? Uh! Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Toma. Wizardry. Wizardry é... É por causa do britânico? Não, acho que é a palavra normal mesmo. Sim, seria feitiçaria, né? Cartão amarelo, hein? Cuidado com o cartão vermelho aí, cara. Ah, por que que ela tá catando a mão? Ah, eles estão se curando. Então, era pra eles terem morrido. Earthquake. Agora sim, hein? Hein, hein, hein? Ó, ó, ó. 360 de che... Não. Quero ver se tem alguma coisa pra cá. Pera aí. É que tem um lugar ali em cima pra ir, né? Ó. Ó o de burango. Olá. Eles estão dando passeio por aí. Não é a coisa mais bonita que você já viu? Eu nem entrei. Você já está me impedindo de eu entrar. Ok, ok. Aham. Aham. Tá. Tá. Um blob azul. Eu quero ele. Eu quero o blob azul. É o ice bobble. Bob. Blob. Eu quero blob azul. Eu quero blob azul. Vou ficar com três blobs. Eu acho que eles tomam dano extra pra fogo. Eu quero o blob azul. 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 É um cervo. É um cervo. O que eu acho é isso? Eu nem vi que eu estou acumulando o retreat. Que o retreat é como se fosse... É... Olha meu Deus do céu. É com ar, né? Eu nem sabia que eu estava acumulando. Nós temos 15. Não, não é mais fraco, filho. Ó. Glorycast. Eita, eu quero esse ataque. Eu quero esse ataque. É o bicho que o ânimo do desenho avatar voa. Ah, é? Meio? Ó. GG, 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 GG. Ah. Vai, vai. Bicho. Bicho. Esse aqui agora é interessante, né? Porque ele... Esse aqui... Ele aumenta em 3% o dano, a redução de dano e a mana regeneração. Esse buff aumenta esse bônus para 5%. Mas esse aqui é o Earthquake. Nível 2, né? E esse aqui, ó. Toda vez que o inimigo pega a posse, quando ele precisa de posse... É, não é ruim não. Esse aqui é muito bom. Esse aqui realmente é bom. Mas esse aqui... Ele dá outro buff. Ele dá o buff de chanel. 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 Né? É um perfume extremamente caro. E ele... Cara, ele é muito forte. Mas eu vou fazer Thunderstorm. Nível 2. Apesar que esse aqui dá 440 de dano. E esse aqui dá 425 em 1. Não. 220. Caraca. Mas eu prefiro esse aqui. É o Bizão. Bom, na próxima enquete eu vou falar com o Giovanni e me ajudou. Isso é bullying. Não é bullying se nós não acreditarmos que seja. Não, 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 não. Cai. Ah, eu quero blob, eu quero blob, eu quero blob. Não, 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 não. Uh-oh, peraí. Nós aumentamos Healing Wave. Eu vou colocar 80 monstros de fogo aqui, eu quero ver. Olha que da hora essa magia. Parece que ele tá com umas patinhas assim, sabe? Hum, triplo aqui. Rambay. Ice blobby egg. E aí. Exatamente. Aê, 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 aê. É blobby, é blobby, é blobby. E aí. O Kongiel, Ele está atendendo, Ele está atendendo. Ele está atendendo. Ice storm. Aí ele tem de gelo. Interessante. E ele tem shield. Ele tem restore. Ele tem shield. Ah, mas não dá. Ah, aí é muito mago. Ah. Eu queria usar o Blob. Eu queria usar o Blob. Eu acho que uma hora vai. Hora de neve em volta dele. Pois é. Eu achei mó da hora. Ah, não. É pra cá. Ah, é. Uhul. Porra. Oh. Agora vai, né? Agora o senhor está de sacanagem com a minha face. Ah. Tá. Uhul. Blue Jam. Geleia azul. Opa. Será? Será? Um. Dois. Ah, não. Ah, tem ali. Vai pra mim. Ué. Que da hora. Delta mais três. Delta mais três. Aumenta a defesa. Uau, que lixo. Vamos voltar pra cá. Horn. Não. Ae. Ser nudos. Toma. Psicota. Ae. Psicota. Psicota. Eu acho que se nós tivéssemos upado Para o nível 4 a nossa magia De fogo Ele Ele teria matado um ali Olha só Cara Pegamos uma Shuriken Mais 3 Olha o dano que aumenta Isso que é dano meu amigo Nossa Se ele estava forte Ele acabou de ficar mais Não Não Um gatinho Um gatinho Isso aqui É o gatinho É o Pérsia Riot É o League of Legends É a Ari É a Ari Usou o Riot É a Ari Vamos Eu coloquei Thundestorm nível 2 Eu nem vi o dano É melhor Estão morrendo Estão morrendo ainda Ah Para de usar Restore Né Guidardo Para aí no meio Está banido Ah é Virou churrasquinho Virou espeto Caraca E esse dano Aí meu amigo Esqueci de alimentar A música A música está falhando A música está falhando Ice Blobs Vou matar o gatinho primeiro Porque ele não é muito legal Olha esse dano Cara Só dois mil de dano Está tranquilo Então como esse aqui é fácil de matar Dá para nós ficarmos resetando eles Eu quero chegar no cristal aqui Pode ser? Forma de gelo Mas espera aí pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtiram, compartilhadas A inscrição no canal Que está a cargo de vocês Deixem os comentários que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima